A Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, hoje traz mais uma inovação. Ela, que é uma escola que vem tendo repercussão nacional pelo trabalho desenvolvido, pela sua direção, pelos seus professores e pelos advogados que nela vão se socorrer de novos conhecimentos, traz hoje mais um capítulo no Ensino à Distância. Ensino à Distância, que se iniciou em 2009, em 2010 aumentou inclusive o quadro de advogados que deles se beneficiam pelo sistema presencial, sendo que em 2010 nós tivemos uma ampliação de presenças nos núcleos, mais de 80 núcleos, que acompanham as aulas presenciais. E hoje nós estamos inaugurando um outro sistema, o sistema web, ou seja, não precisa mais o advogado ir em um determinado local para acompanhar o curso, mas ele pode fazê-lo de sua casa, do seu escritório, através do seu computador, porque ele vai ter acesso direto pela web nesse curso. Para que os senhores tenham uma ideia, nós abrimos as inscrições praticamente num dia, e nesse um dia nós tivemos mais de mil inscrições e outras que estão chegando ainda, o que demonstra o interesse do advogado no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento de advocacia. Portanto, esse trabalho, esse novo sistema, não é necessário mais a situação presencial, não precisa ir em qualquer outro lugar, basta que acompanhe esses trabalhos e essas aulas pelo próprio sistema de internet, do sistema web. E o primeiro curso vai ser sobre a emenda constitucional do divórcio. Serão quatro aulas, quatro exposições, que se inicia no dia 8 de outubro, portanto hoje, das 19h às 22h, com o tema Exame da Inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 6-2010 e Proteção da Dignidade Humana. Expositora é a professora Regina Beatriz Tavares da Silva. Na outra sexta-feira, no dia 15, também no mesmo horário, o tema vai ser a emenda constitucional 6-6 de 10, a natureza contratual do casamento, perda do direito à pensão alimentícia e de utilização do sobrenome conjugal. O professor, um desembargador, filho de um ex-presidente da OAB, o desembargador Francisco Loureiro. Na outra sexta-feira, no dia 22, também novamente sobre a emenda 66, é a reparação de danos pelo grave descumprimento dos deveres do casamento. Será o professor, o desembargador Enio Santarelli Zuliani, que fará a exposição nesse período. E no dia 29, encerrando esse curso à distância, na sexta-feira, dia 29, no mesmo horário, das 19h às 22h, o tema da Emenda Constitucional 6-6 de 2010 e procedimentos extrajudiciais. O professor Paulo Ferreira, que é o tabelião, o 26º tabelionato de notas da capital. As matrículas, eu disse, foram feitas online e já esgotou pelo grande volume. E há possibilidade do advogado que se inscreveu, há a oportunidade de ele fazer perguntas durante a exposição. Essas perguntas, nós teremos uma mesa com dez constitucionalistas que vão recebendo, vão transmitindo essas perguntas aos expositores que já respondem. E aqueles que estão assistindo já vão verificar a leitura das perguntas e a forma de resposta. Ou seja, todos participam. Isso é realmente algo extraordinário, é uma inovação e que a ESA, mais uma vez, sai na frente.